Fala galera do canal Bem Estar, olha quem voltou, mil. Por que que ela voltou? Voltou porque vocês pediram e ela vai falar sobre atividade física na gestação. Camila, gestação, né? Momento especial, você já passou por duas. Sim. Você parou de treinar? Eu não parei de treinar. Mas eu tinha muito pouco conhecimento também sobre o que eu podia fazer. Aham, agora é a primeira pergunta. O que pode ser feito durante a gravidez? Então, em geral, você pode continuar fazendo o que você vinha fazendo. Por isso que a gente incentiva tanto as mulheres começarem a fazer alguma coisa antes de engravidar. Porque aí se você engravidar fazendo yoga, você vai continuar. Se você nada, vai continuar nadando. Se você fizer esse crossfit, vai continuar fazendo crossfit. Então, você não vai ter uma recomendação para parar a sua atividade, a não ser que você tenha... Uma indicação médica. Alguma indicação médica de algum problema na gestação. Quando você fala isso, me vem à cabeça uma pessoa que, obviamente, você não conhece e nunca ouviu falar, porque é muito novinha. Mas tinha uma jogadora de vôlei que é uma grande musa, chamada Isabel. E a Isabel chocou, porque ela jogou, inclusive, no nono mês de gravidez. Maravilhosa. Era na seleção brasileira e tal. E agora, a filha dela, que é jogadora de vôlei de praia, a Carol, ela jogou grávida também, sei lá, até o sétimo, oitavo mês. Então, é isso, né? Ela já vinha jogando antes, mas teve a atividade. Já vinha jogando. A gravidez, ela não é doença de jeito nenhum. E o que você pode evitar é começar a fazer coisas novas e com impacto. Tá. Isso é uma outra pergunta. Que tipos de exercícios podem colocar a gravidez, a saúde do feto em risco? Em geral, coisas que você começa a fazer com impacto, com giro que deixa você com labirintite ou tonta numa situação que vai modificar um pouco a pressão do bebê e a situação da tua gravidez. E a atividade com impacto é pior? É pior, sabe? Porque você começa a estimular o parto antes da hora. Se você saltar, se você correr muito forte, muito rápido. Então, se você sabe correr, até um trote vai ter a técnica pra isso. Mas se você começar a bater o seu pé forte no chão, saltar, o seu útero vai começar a fazer força. Você vai começar a fazer força e vai ter um parto precoce. Entendi. E, por outro lado, tem atividades que ajudam na hora do parto? Ah, então tem muitas. Agora tá essa febre do parto natural. Natural. Além do... Maravilhoso, todos. Eu acho assim, o meu médico falou a coisa que eu mais gostei de ouvir. Eu tive duas cesáreas. Embora eu quisesse muito o parto normal, eu não tive essa possibilidade. O meu primeiro filho, eu fiquei com pouco líquido amniótico pela quantidade de exercício que eu fiz. Tá. Então eu fiz errado. Uhum. Eu não sabia como fazer. Mas aprendi. Porque do meu segundo, eu entrei em trabalho de parto. Ele nasceu na hora que ele quis. Tá. O meu primeiro filho, eu queria não engordar muito durante a gestação. Então eu ficava o tempo todo tentando entender que era só ele que tava crescendo e não eu junto. Tá. E ainda assim eu ganhei 20 quilos. Uhum. Emagreci muito rápido. Do meu segundo, eu achei que era muito fácil emagrecer. Engordei 25. E aí foi quando eu fui tentar entender o que que acontecia com o corpo da mulher e o que que eu podia fazer ou não. Então, da gravidez do Tom, eu treinei muito menos, mas foi mais saudável. Ele foi até o final. Entendi. Por isso que a gente não pode se exigir muito enquanto tá grávida. Se o teu bebê tá saudável, como disse a minha médica, um parto normal é quando eu entrego a mãe e o bebê normais. Entendi. Não diferente disso. Você sabe que tem algumas coisas em relação à atividade física na gravidez que são bem interessantes. A primeira delas é que a gente sabe dos benefícios que tem pro bebê na vida adulta quando a mãe tem uma gestação bacana, faz a atividade física. Isso ele acaba carregando depois na vida dele. Então, isso é uma coisa bacana. E a segunda coisa da gestação é que muitas mulheres relatam que com o crescimento da barriga, e você falou isso até no vídeo anterior, quando elas começam a pisar diferente, elas mudam o centro de gravidade. Então, atividades físicas que trabalham um pouco esse equilíbrio, como pilates, essas atividades, acabam ajudando pra ela entender o corpo dela. Muda muito? Você que foi mãe... Eu acho que muda. Hoje em dia... Quando você tem barrigão, muda? Como que é? Muda o centro de gravidade? Muda o jeito de andar? Muda tudo, na verdade. Muda o jeito que você senta, a maneira como você levanta. Algumas mulheres têm dor. Algumas mulheres não estão acostumadas a carregar um peso extra na vida. Daqui a pouco você tem ali, além do peso extra, uma barriga que tá vindo, né? E hoje eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que as mulheres, além de muito preocupadas com o que fazer na gestação, elas não estão procurando loucura. Elas estão indo em busca de atividades que estimulem esse parto natural. Parto normal, vai... Hoje o parto natural é um parto sem anestesia nenhuma, sem intervenção médica alguma. É o que eles chamam de parto natural. O que eu vejo então é que hoje essas mulheres, elas procuram muito a yoga, o pilates. São exercícios que dificilmente vão te lesionar, né? Você tá trabalhando com o peso do seu corpo. Atividade na água. Na água é muito bom. Mas, por exemplo, a água, ela é muito boa pra algumas pessoas. Porque eu tive alunas que tinham um desgaste muito grande. Como achavam que tava tudo bem ali, acabavam acelerando demais a frequência cardíaca. Porque a sensação de conforto é grande, então ela acaba acelerando mais. Acaba, é gostoso, você não tem impacto, você acha que não tá cansada. É só quando você sai da água que você percebe. Você não percebe que tá suando, porque já está na água. Não percebe que tá desidratando. Não percebe que tá desidratando. Então, tudo com acompanhamento eu acho que é válido, sabe? Se você ainda não sabe muito sobre você ou sobre gestação, procura uma pessoa pra você confiar, pra você acreditar na informação dela. Então, eu acho que o bacana é que tá grávida, manter a atividade que já fazia antes. Mantém. Não ficar fazendo atividades físicas extremamente intensas, né? Que nem você falou. A atividade física vai ajudar lá na frente pra essa criança, né? Muito. E... E sabe, má, tem uma frequência cardíaca pra grávida trabalhar. Ah, é? Seja lá qual for a atividade que ela escolha, o médico dela vai dizer, você não pode passar de tal frequência. Então, dentro dessa frequência cardíaca, você até pode escolher a sua atividade. Legal. Mas você não vai extrapolar, porque são coisas que começam a alterar o bebê. Então, gostaram? Falamos desse momento assim tão bacana, né? Que a gravidez da mulher, a Mil passou por duas gestações, fez atividade física. A gente tem aí na literatura todos os indicativos que a atividade física é importante e vai ajudar. E ela deu dicas muito legais. Em breve, eu prometo, ela vai voltar com uma série de exercícios. Mostrar na prática aquilo que você pode fazer. Tá bom? Tem mais dúvidas? Quer perguntar mais coisa pra mim? Fácil. Se inscreva no canal, deixe seus comentários. Toda segunda e quinta a gente volta no canal Bem Estar. Se inscreva no canal.